Uma das coisas que aumentou, elevou a enésima potência a questão dos casais serem infelizes são as redes sociais, cara. As redes sociais. Eu vejo que hoje um dos maiores problemas na sociedade são as redes sociais. E as redes sociais são realmente muito boas, né? Se tu usar ela ali pra aprender alguma coisa, aprender uma profissão, aprender um idioma, falar algo, isso é realmente muito legal, né? Mas eu vejo que, cara, tipo assim, tu tá ali, vamos pensar que tu tem uma namorada, né? Tu tá ali com a tua namorada e aí vocês tão ali sentado no sofá olhando um seriado e sei lá, tá dando abertura, vocês pegam o celular pra olhar lá. Pô, cara, você olha a rede social dos teus amigos. Porra, todas as namoradas dos caras são mais gostosas que a tua guria. A guria vê que todos os namorados das amigas delas são mais gostosos que você. Todo mundo tá tendo uma vida muito mais legal do que a sua. Todo mundo tá lá, tu tá sábado de noite olhando Boardwalk Empire na HBO, tá ligado? Porque tava em promoção por R$9,90 por três meses. E tu tá olhando uma série na HBO, enquanto tu olha os teus amigos no Instagram, tão tudo postando foto em pizzaria, tão tudo postando foto em churrascaria, tão tudo postando foto com um grupão de seis horas num motel, olhando o Senhor dos Anéis versão estendida num motel. Entendeu? Pô, tá todo mundo fazendo alguma muito mais legal do que você. ali, comendo um Doritos, tomando uma Coca-Cola Xoxa que tu abriu de meio dia e foi abrir de noite pra tomar o resto e viu que tá uma bosta. Entendeu? E tu pensa assim, caralho, irmão. Eu não quero essa porra, não. Daí tu olha pra tua mulher. Pô, cara, olha só essa gorda aí, meu. Porra, olha essa mina com filtro aqui, bem mais gostosa no Instagram. E a mulher olha pra ti e fala, pô, olha esse gordo careca, escroto. Esse cara vai ficar careca, esse gordo vai ficar careca ainda, esse gordo vai me foder. Entendeu? Então, tipo assim, porra, não tem mais como... Hoje, tipo, estamos falando aqui de um casal novo, né, que tá iniciando um relacionamento e começa a ver que a vida dele não é tão legal quanto aquela vida, aquela vida daquelas pessoas nas redes sociais. Só que ele não entende que a vida nas redes sociais é uma vida completamente diferente do mundo real. Nas redes sociais tu posta o quê? Tu posta a melhor parte da tua viagem, tu posta a melhor parte da tua semana, tu posta a melhor parte do teu dia. Tu posta uma foto tua encolhendo barriga com filtro. Entendeu? Porra, cara, sabe? Tipo assim, tu é um super-herói nas redes sociais e no mundo real a tua vida não é daquele jeito. Quando a menina senta pra conversar com as amigas dela e quando os caras sentam pra conversar com os amigos dele, eles veem que aquilo tudo é uma ilusão, né? Mas eu vejo que, tipo assim, como que tu vai hoje manter um relacionamento ou começar uma família, né? Sendo que tu tem não apenas a dificuldade de 99% de chance de tu não encontrar a mulher da tua vida, uma parceira de verdade pra estar do teu lado, é só uma piranha que vai ficar ali contigo por um tempo. Entendeu? Tu tem não apenas isso, a chance de não ficar com a menina, mas também tu tem toda aquela incerteza que as redes sociais vão trazer aquela falta de confiança que vai gerando entre os outros. E aí fica naquela porra assim de que, tipo, pô, deixa eu ver teu celular. Cara, eu tô a... vai fazer 18 anos que eu tô com a minha esposa, cara. Minha esposa nunca pegou o meu celular. Ah, deixa eu ver teu celular pra ver o que que você tá fazendo. Deixa eu ver o que que tu viu aí. Cara, minha esposa nunca fez isso. Eu nunca peguei o telefone da minha esposa. Eu nunca, em 18 anos, eu nunca peguei o telefone da minha esposa pra ver o que ela tava fazendo, o que ela tava postando, com o que ela tava falando, com o que ela tava conversando. Se ela tá rindo, o que que ela tá lendo. Não. E é isso que é uma das paradas que esses casais mais novos, eles não conseguem entender também. Eles não conseguem entender que, beleza, nós somos um casal, nós estamos querendo, entre aspas, criar uma família, mas o homem precisa ter a parte do homem, a mulher precisa ter o tempo da mulher, cada um precisa ter o seu tempo. Eu tenho os meus amigos, onde eu converso com os meus amigos, e tenho contato com os meus amigos, ela tem as amigas dela. Eu vou falar as piadas, as besteiras com os meus amigos, ela vai falar as piadas e as besteiras com as amigas delas, e precisa, beleza, nós estamos formando uma família, onde a gente passou a ser uma unidade familiar, entendeu? Mas precisa ter uma individualidade entre as duas pessoas, cara. Só assim, tendo essa individualidade, tendo essa confiança, e alimentando isso com o passar do tempo, existe uma pequena chance dessa pessoa ser a tua parceira de verdade, ou o teu parceiro de verdade, ou o cara que vai estar ali, o cara não vai ser um vagabundo, a mulher não vai ser uma vagabunda e tudo mais. Só que é tipo o paradoxo de Fermi, se eu não me engano, o grande filtro, na verdade, o grande filtro dos relacionamentos. Será que essa mulher vai ser a mulher da minha vida? Será que esse cara vai ser o cara da minha vida? Aí tu deixa o celular desbloqueado pra ver se alguém vai mexer, tu deixa não sei o que lá pra ver se alguém vai... Então, sei lá, cara. Me parece que hoje tá tão difícil, tá tão impossível que eu vejo ele agadrando no Discord. O Affectioner Cat é um exemplo que tá aí. Pô, ele tá com a mulher dele também há, sei lá, 15 anos, 17 anos, uma coisa assim. Então, quase o mesmo tempo que deu, eu e a minha esposa, né, cara. O Jonathan, que é o meu sócio, tá com a mulher dele também. Sei lá, cara. Acho que é um ano a menos do que eu e a minha esposa. Eles estão juntos até hoje. Então, tipo assim, cara... Só que eu não vejo ninguém que tá junto há três anos, tá ligado? Tipo assim, parece que teve um ponto. Parece que teve um ponto ali atrás, há uns 15 anos atrás, que se formavam casais. Pelo menos eu tenho essa impressão. Há 15 anos atrás eles se formavam casais. Depois não. Parou. Eu não conheço ninguém que está há dois anos, há três anos juntos, tá ligado? Então, tipo, é muito estranho essa questão de formar um relacionamento. E, sinceramente, cara, a gente tira muito o sarro dos MGTOW aqui no canal, porque é uma coisa engraçada. E eles ficam bravos, né? E eles ficam bravos com a gente. Mas eu entendo perfeitamente, cara. Eu entendo perfeitamente. E, sinceramente, eu já falei com a minha mulher. Eu falei assim com a minha esposa. Falei, pô, o Dic, tu me largar? Vou virar MGTOW. E ela, o que é MGTOW? Eu expliquei e falei, o que era MGTOW? E ela, uns papos, tá ligado? O legal é que ela não falou assim, não, eu não vou te largar. Ela falou, o que é MGTOW? Então, já tô esperando a codilagem, né, cara? E o foda é que eu vi, né, cara, quando eu fiz um vídeo falando assim, pô, tô casado há 15 anos, tô casado há 17 anos, sei lá. Eu vi muitas pessoas comentando assim, porra, a tua esposa tá esperando o momento certo pra te largar, pra pegar teu patrimônio e te largar. Aí eu falei, porra, irmão. Pô, eu já tinha que ter me largado em 2015, 2016, né, irmão? Mas o que eu quero dizer é, as redes sociais, eu acho que são um grande problema, né? Que fazem com que gere-se incerteza em possíveis relacionamentos. Tá ligado? Porque a mulher não quer ficar contigo e o cara não quer ficar com ela porque ele tá vendo mulheres mais gostosas e a mulher tá vendo homens mais gostosos. E, sei lá, e... Ah, a minha vida podia ser muito melhor se eu fosse diferente ou se eu tivesse com outra pessoa, né? Então, tipo, eu vejo que essa... É por isso que eu não acesso redes sociais, eu não tenho redes sociais. E minha esposa também não tem redes sociais. Minha esposa não tem Instagram, não tem TikTok, não tem nada dessas paradas aí. E eu acho que talvez seja isso também uma das coisas que façam com que a gente seja mais feliz onde a gente foca mais na nossa vida, nas nossas filhas, na nossa família, na nossa realidade do que... o que poderia ser da nossa família ou o que poderia ser da nossa realidade se fossem as coisas diferentes, né? Se o André tivesse comprado o Bitcoin quando ele olhava o Daniel Fraga há nove anos atrás, talvez seria diferente, né? Tchau, 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 tchau.